A carga girando, ela tá me ligando, só me perguntando, quer saber onde eu tô Conta nos pacotes, quer saber o meu dot, tá no porta-malem, tocado no flow Chocando de pele, repetiliano, envolvido em sujeira, brincando com a dor Não mexe com os meus, conhece Morpheus, isso é um pesadelo, onde não se chamou No banco de coroa, em caminho automático, o rex com o pé cego frágil Dovado já não se serage, apunhalado, sei que o fim é trágico Faço o parecer até fácil, na real não é difícil Me sento é meio sádico, mas cê tá no início Que toda essa porra são asso do fim Diz, sustenta seu vício, tá cego, não sabe do indício Com a cara em frente é um precipício Voltando pro início, pagando pra sustentar vício Encomenda corda em gilete Tô com a minha tropa construindo rota, ditando tendência Salve PSQ, refeta na malda Meus mano que fogo atacando na volta pra matar ou morrer Senscrito não tá na TV, só que tem que lutar pra ter Impulio e repassando o meio da praça é tudo que eles queriam ser Sobe pra cuca, tá vestindo e bate o rio, se essa vadia já tá puta Tonquinha não tem nenhuma equipe, passou na rua, voá com a moção Já, tô contato daquele esplê e fica da fúria Da conta com a fogo, um grito de guerra, onde eu preciso? A saga girando, ela tá me ligando Só me perguntando, quer saber onde eu tô? Encontrando os pacotes, quer saber meu toque? Tá no porta-malo e tocada no voo Trocando de pele, repetir liela, envolvida em sujeira Brincando com a dor, não mexe com os mil Conhece Morphil, isso é um pesadelo Conhece Morphil, isso é um pesadelo É um pesadelo Aliás, mas eu tô e o modelo Louve, isso é um pesadelo of